Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga a guia das apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera. Chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. Contra o Bragantino, no último domingo, o técnico Renato Paiva escolheu Vinícius Mingotti para comandar o ataque do Bahia. O centroavante, que já tinha marcado um gol pelo esquadrão, conseguiu marcar mais um, fez uma boa partida e está com a moral em alta. Ontem, o jogador deu entrevista coletiva no CT Varisto de Macedo, disse respeitar o Everaldo, elogiou o camisa nova do esquadrão, mas disse que está pronto para ser o novo titular do Bahia. A gente lembra que os dois têm revezado nesse comando de ataque. Às vezes é o Everaldo, às vezes é o Mingotti. Será o momento do camisa 21? Ele disse que sim. Dá uma conferida aí. Vinícius, qual foi a emoção de começar como titular e balançar as redes diante da pressão da torcida gigante e da situação que o Bahia estava? Qual foi a emoção de começar como titular e balançar a rede? Olha, fiquei muito feliz de estar podendo marcar na Fontenosa, Fontenova, poder estar ajudando a equipe. E acredito que daqui em diante é continuar fazendo esses feitos aí para poder ajudar a equipe da melhor maneira. Segunda pergunta da coletiva de Telmazone, Mingotti. O Bahia talvez esteja passando o seu melhor momento no Campeonato Brasileiro, tendo feito três boas partidas nos últimos jogos. O que mudou para que o time começasse a dar essa resposta ao torcedor no momento mais importante da competição? Olha, a coisa que a gente colocou em prática foi buscar o que a gente vem fazendo esse treino. Acho que o trabalho também a gente procurou melhorar mais para que a gente possa fazer uma boa partida diante dos adversários. Terceira pergunta de Manuel Nascimento. A mudança das laterais no time está realmente facilitando o trabalho dos atacantes nas partidas? Olha, acredito que o Gilberto, como se sim, o Camilo, o Matheus, o Bahia e o Rian eles são muito importantes para a gente. Eles fazendo boas atuações, claro que vai beneficiar o centroavante para poder estar fazendo o gol, poder estar ajudando a equipe da melhor maneira. Depois do jogo contra o Bragantino, 4x0 no placar, teve toda aquela polêmica da entrevista do Paiva com discussão e tudo mais. Mas sim, minha gente, se falou de futebol nessa entrevista. Eu perguntei para o técnico do Bahia sobre o fato dele estar mantendo, conseguindo repetir a equipe com algumas pequenas exceções, como foi o caso agora do jogo contra o Bragantino, que ele tirou Everaldo e colocou o Mingote. Única mudança. Ele falou sobre isso, explicou o que ele quis com essa mudança. A gente vai ver e ouvir agora o que o Paiva falou. E antes disso, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho. Vamos juntos fazer o extracampo cada vez mais forte. Fala, Paiva! Renato, boa noite. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Além desses três pontos, o time tem conseguido repetição, com exceção do Mingote. Queria que você falasse sobre repetir o time e outra coisa, o que muda nessa saída do Everaldo e a entrada do Mingote. Aparentemente, o time tenta mais passos a rasgar, como dizem os portugueses. Queria que você comentasse a diferença no estilo de jogo entre os dois centroavantes. Boa pergunta. É um bocadinho isso mesmo. Repetir a equipa. Repetir a equipa. Dá-nos o conforto de os automatismos se encontrarem dentro de campo, com as tais semanas de treino. Dá continuidade aos jogadores, tentando não os massacrar a nível físico. A questão de uma ou de outra peça, será sempre ou por questões físicas, ou por questões estratégicas. E hoje foi claramente questões estratégicas, que têm a ver com o posicionamento defensivo do Red Bull. E, portanto, o Mingote dá-me algumas coisas que o Everaldo não dá. E foi unicamente por isso a minha escolha. Não teve mais nada a ver com essa situação. E, de facto, ele fez um trabalho extraordinário, como fez o Everaldo quando entrou, que entrou muito em cima bem no jogo. Portanto, é trabalhar com os dois. E, em função do contexto e da realidade, ir utilizando e tomando decisões em função disso. Pois é, essa foi a ideia do técnico Tricolor após o 4x0 contra o Bragantino. Agora o duelo é contra o Botafogo. Por sinal, ingressos para esse jogo já estão esgotados na parte da torcida do Botafogo. Seguem à venda para o torcedor do Bahia, que vai até o Newton Santos acompanhar mais esse jogo do Bahia fora de casa. Tricolor que não vence fora na Série A desde a terceira rodada, quando bateu o Vasco por 1x0 em São Januário. Será que a Cidade Maravilhosa vai voltar a trazer os positivos para o Bahia? É o que veremos. A equipe Tricolor voltou a treinar hoje, lá no CT Varista de Macedo. E a boa notícia que a gente pôde apurar é que o Ademir treinou normalmente. Ele sentiu um leve incômodo na posterior da coxa após o jogo contra o Bragantino. Foi substituído pelo Everaldo, mas treinou sem problema nenhum. Então ele deve ir para o jogo. E isso aí coloca uma tendência de que o Paiva vai repetir a mesma formação que começou o jogo contra o Red Bull Bragantino, com Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Cândido. Rezende, Tassiano e Cauli, Ademir, Ratão e Vinícius Mingotti lá na frente. Esse será o time do Bahia. Para você, é o time ideal? Mingotti tem que ser mesmo o titular no lugar do Everaldo? Deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Faça parte do debate aqui no Extracampo. Continue nos seguindo para ver o nosso conteúdo. Dá uma passeada aí no nosso canal, que tem muita coisa boa para você assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.